Que beleza! Mais uma vez A prima gold da Zagaia Chegando aqui Mais uma vez a prima gold Peixe bonito Prima gold na boca dele A coloração desse peixe Que peixe bonito Não é porque ele é muito grande Mas deu uma pancada Na minha mão viu Ai que bonito Tirar a skin aqui devagarzinho Para não machucar ele Prima gold Que peixe bonito Que peixe bonito É a coloração dele Amarelo para o verde Um tom bonito Soltar o bichinho Pousada Rio Xingu Norte do estado do Pará Lugar maravilhoso Rio muito bonito Sai bonito vai Sai devagarzinho Isso Olha que beleza Olha que beleza Ficou quietinho aqui embaixo do barco Na pedra É isso aí pessoal Vamos continuar Começou a ventar um pouquinho A correnteza está muito forte também Mas estamos trabalhando a isca de meia água A China está na superfície ainda Muita ação Mas está batendo na isca Jogando a isca longe E não está entrando Na meia água estou conseguindo Pegar uns bichinhos ainda Vamos lá Mais uma vez a Gaia Prima gold Vai pular de novo Vai pular Vai pular Vai pular Vai pular Peixe bonito Na correnteza Ganha muito mais força Olha que beleza Chegando aí Mais um tucunaré Para vocês aí Rio Xingu Prima gold Zagaia Olha que peixe bonito Vou tirar ele aqui Mais um tucunaré E garoto Vou tirar isso aqui Tiramos a garotaia dele Olha que peixe bonito Mais um tucunaré Mais um tucunaré aqui No rio Xingu Peixe muito bonito Olha o bocão dele aqui Olha o bocão Olha aí Bora para a água Vou soltar ele aqui A água que é bem forte Foi embora Foi embora Vamos ver 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 Vamos ver